Olá, meu nome é Bruno e nesse vídeo eu vou ensinar vocês como verificar a pilha e a bateria do multímetro analógico. Para deixar o teste um pouco interessante, eu separei duas pilhas e uma bateria com pouca carga, enquanto que no multímetro tem duas pilhas e uma bateria com boa carga. Para testar a pilha, selecione a escala de vezes 1 da resistência elétrica. Com a ponteira preta plugada em com e a vermelha onde tem o símbolo de mais, você vai encostar nas duas ponteiras e é necessário que o ponteiro do multímetro chegue até zero da resistência elétrica. Para isso, você pode utilizar esse ajuste. Se você conseguir fazer o ponteiro chegar até o zero da resistência elétrica, significa que a pilha está em boas condições de uso. Já a bateria, selecione a escala de vezes 10K. Feito isso, encoste as duas ponteiras e é necessário novamente que o ponteiro chegue a zero da resistência elétrica. Se isso não acontecer na bateria ou na pilha, significa que está com carga insuficiente para ser utilizado no multímetro analógico. Então agora eu vou substituir as pilhas. Pronto, eu estou utilizando agora duas pilhas com pouca carga nesse multímetro. E eu vou selecionar a escala de vezes 1 da resistência elétrica para fazer o teste dessas duas pilhas. E como vocês podem ver, o ponteiro não chegou a zero da resistência elétrica. Então eu vou tentar fazer o ajuste. E mesmo o ajuste no máximo, o ponteiro não consegue chegar a zero da resistência elétrica. Isso significa que a pilha está com pouca carga. E agora eu coloquei duas pilhas com boa carga e uma bateria com pouca carga nesse multímetro analógico. E eu vou fazer o teste da pilha, deixando na escala de vezes 1 da resistência elétrica. E podemos verificar que o ponteiro chega até zero da escala de resistência elétrica. E agora colocando na escala de vezes 10K, onde eu vou testar a bateria. O ponteiro nem se mexe, porque a bateria está com pouca carga. Se você gostou da dica desse vídeo, então não saia do vídeo sem clicar no botão de gostei que fica naquele canto. Se inscreve no canal para conferir novas dicas sobre eletricidade e eletrônica. E até o próximo vídeo desse canal.